Salve, turma! Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje nós estamos aqui na região centro-oeste do Brasil, mais precisamente aqui na cidade de Goiânia, capital de Goiás, pra mostrar pra vocês três dicas gastronômicas, porque como vocês observam, eu tô aqui no quarto do hotel, então deu aquela fomezinha, já colhi as informações locais, que eu adoro indicação local, então vem aí, comida japonesa, açaí e, claro, um belíssimo café com as suas iguarias. Aproveita que você já tá aqui no vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele joinha e compartilha esse vídeo, assim você me ajuda a fortalecer esse projeto que eu faço com tanto carinho, com tanta dedicação, de dicas pelo nosso Brasil. Decolem comigo nessas dicas direto aqui da cidade de Goiânia, a capital, o estado de Goiás. Vamos lá! Bom, turma, e já saindo pelas ruas aqui nesse setor marista, região nobre de Goiânia, eu já tô aqui na minha primeira dica pra vocês, muito, mas muito bem recomendada, que é o Wasabi Sushi Food. É um restaurante de comida japonesa, que eles têm não só a parte de rodízio, como também de alacarte. Eles abrem pro almoço e pro jantar. É um ambiente totalmente climatizado, em cima das mesas tem álcool gel, a qualidade do sushi. Como eles já estão se preparando pra segunda etapa, eu vou mostrar pra vocês só um pouquinho das imagens da parte da produção. Se liga aí nessas imagens maravilhosas. O Instagram deles tá aqui embaixo. Aproveite da melhor maneira possível essa excelente dica gastronômica, comida japonesa, que você não come em qualquer lugar. Tem que ter referência aqui, direto da cidade de Goiânia, região centro-oeste do nosso Brasil. Bom, a gente saiu aqui agora do Wasabi Sushi Food, comida japonesa, e agora eu vou aqui, que é o Açaí do Madruga. Muito conhecido aqui na cidade de Goiânia e referência. Vamos lá, vamos ver se o açaí é bom mesmo. Bom, chegamos. Ali do outro lado é o Açaí do Madruga. Tanto o Wasabi Sushi Food, quanto o Açaí do Madruga, e o Escada Café, que é ali do outro lado, eles estão aqui na Rua 15, no Setor Marista, região nobre de Goiânia. Vamos experimentar esse açaí. Se eu gostar, eu vou dizer que eu gostei. Se eu não gostar, vou dizer também. Bora! É bem servido, o preço é muito bom. Qual é a minha opinião desse açaí? Eu falei que o que você toma por aí no Brasil não é. Esse aqui de Goiânia, ele é frozen, ele se aproxima muito, mas muito do verdadeiro açaí. Ele tem sim aquele gosto forte que eu sempre falei. Tem muito cliente aqui. Gostei da dignidade do atendimento, limpeza, organização. Recomendo, muito bom. Cara, vou dizer para vocês, gostei do açaí. Está bombando aqui, como vocês podem ver. Bombando, bombando, de qualidade mesmo. Gente bonita, a região já ajuda bastante. Saindo do Açaí do Madruga, atravessando a avenida aqui, a Rua 15, e já entrando aqui no Escada Café. Vamos lá! Para quem curte um cafezinho, um pastelzinho de Belém, um petit gâteau, um cappuccino gelado, o que é o que eu pedi. Então vamos entrar, eu mostro para vocês. E aí a gente senta ali fora no deck. É toda temática, é uma franquia de São Paulo. Tudo que eles produzem, eles servem aqui, é produzido pelo núcleo de produção deles. Eu vou sentar numa mesinha aqui e vamos ver o que eu acho do Escada Café. Eu pedi um cappuccino gelado e um pãozinho de queijo. Ou é bom ou é ruim. E já está chegando aqui meu cappuccino gelado. É curtir no real. Lembra que eu falei para vocês? É o exército de um homem só. Eu gravo, eu como e ainda transfiro para vocês a sensação do paladar. Vamos lá! Gostei! Ele não é agressivo. A gente sente aquele levezinho gostinho de leite, tipo um leite ninho, um cappuccino bem presente, bem elaborado. Você não sente o gosto do que compõe o cappuccino separadamente. É aquele mix bacana. A temperatura está boa, ela está gelada, mas não está tão gelado e não está tão natural. Então um geladinho bem agradável. E o pão de queijo aqui, como que será? Meu amigo, pensa no pão de queijo gostoso. Gostei, recomendo. Ou é bom ou é ruim. Não tem meio termo. A astronomia não perdoa. A astronomia é uma arte. E ainda que você não seja aqui um prato elaborado por um chefe, tem muita qualidade no que foi feito. Pão de queijo e um cappuccino gelado. Região centro-oeste do Brasil, Escada Café. Café selecionados da região sul de Minas, que como vocês já viram em vídeos anteriores aqui no canal, é uma região de muita excelência na produção dos nossos grãos. Orgulhosamente brasileiro. Espero de verdade que vocês tenham curtido essas dicas rápidas, muito objetivas. Nós estivemos hoje aqui na capital de Goiás, na cidade de Goiânia. Dicas rápidas, de qualidade, colhidas aqui na região. Uma região nobre da cidade de Goiânia. Se você curtiu o vídeo, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal e me ajuda a compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Lembrando que essa foi a minha primeira visita aqui. Tenho que voltar para o hotel porque eu vou voar a madrugada inteira. E é como eu sempre digo, te vejo no meu próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho